Olá, queridos, muito bom dia. Dia de Infamília está no ar. Nós estamos em uma temporada em que nós estamos tratando do assunto do preparo para a velhice. Já entendemos que a maioria das faixas etárias precisam estar já atentas a esse tema. E nós vamos ouvir um pouquinho sobre o que diz o sábio Salomão sobre esse assunto. Eclesiastes 3, versículo 1 diz assim, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A expectativa de vida dos brasileiros entre 1940 e 2016 aumentou em mais de 30 anos, chegando à possibilidade de 75,8 anos de vida. A diretora de operações, Dali Hatch Harrison, diz que levando em consideração essa longevidade, uma pessoa que se aposenta com idade entre 60 e 65 anos vai fazer o que em mais uma ou duas décadas de vida? Para quem se aposenta, os seis primeiros meses podem parecer um alívio. As pessoas aproveitam para viajar, descansar, passear e ficar com os netos. Mas depois a vida vai ficando sem propósito. E é necessário pensar sobre essa reinvenção, porque a população de idosos está crescendo cada vez mais. No ano 2000, os idosos representavam 5,61% da população do Brasil. Hoje, já representam 8,77%. A projeção para 2030 é chegar a 13,14% de idosos. Então, em seguida, vamos conversar sobre algumas dicas para reinventar a vida sem estressar. Romper com a rotina, isso significa um sacrifício para quem viveu rigidamente a mesma rotina por mais de 30 anos de trabalho. No entanto, romper com o passado é crucial quando, para adiante, olhamos para as possibilidades e podemos ter alegria e realização. Investir em novos projetos. Pessoas ativas e acostumadas a trabalhar não se acomodarão facilmente à rotina de ficar parados. O tempo de ócio incomoda. Porém, é necessário investir em algo novo, mas sem a rigidez da obrigação. Outra coisa importante é equilibrar o dever com o prazer. O dever moral é parceiro de quem trabalhou com integridade a vida toda. Mas pessoas que amavam o seu trabalho, às vezes, têm dificuldade para relaxar e não conseguem desenvolver atividade de lazer com tanta assertividade. Então, nesse período de reinvenção, cabe com certeza a tarefa de equilibrar os deveres com aquilo que é relaxante, que tem a ver com os momentos de lazer e investimentos pessoais.